Vamos com a blazer agora. Hoje é hora de chegar esse logo. Leona, a Lea.ab falou hoje não é mod? Esse aqui eu acho que, não, esse não é mod não. Mas tem uns mods ali para testar depois ainda. Tem uma pasta ali que tem mais de 20 mods só de Streets of Rage. Só que a maioria é tudo zoado, tipo só troca o personagem. Nem a voz dos caras não muda. O Wesley SAP seguiu você. Valeu Wesley. Terminando aqui eu sigo de volta lá mano. Tamo junto. Seed seguiu você. Valeu Seed. Pô galera que segui aí mano. Terminando a live eu retribuo todo mundo aí. Valeu hein. Terminando aqui eu sigo lá. Dessa vez eu consegui fazer deu certo Leona. Joguei ele por cima. Poxa, aqui eu pensei que era dois caras Eita Poxa 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 Esse jogo é incrível, Ryan. Eu peguei revista para zerar o Resident 1, a parte dos quadros. Não conseguia passar lá. Olha, se eu não matar o Canguru, aí eu consigo escolher ele depois do final. Se ele ficar metendo louco. Ryan, de onde você está? Eita, ele ainda está falando em inglês. De onde você está, meu amigo? Oh, sim. A Léa Pontuado falou uma vez, meu pai chegou em casa com uma revista que tinha um compilado enorme de flukes para jogos. A Terra do Will Smith. Eita. Oh, que balboa! Eita! 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 Puta, quase morri Olha as mina, requebrando a balada Beloved Yeshua falou as temas Piano Brio falou, arroba, o belo rai O belo rai Eita 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 Essa fase aqui é foda Parece aquelas É, o shinobi tinha uma fase na balada também Como você está, Rai Beloved Yeshua falou replay de very well. Very well. Leona, a Lea.ab falou no replay de a Shinobi e tinha no chat da segunda fase, eu acho. É, na segunda fase, que era um ninja que tinha vários clones. Ah, mano, esse carinha tá ligeiro com ele aí, ó. Olha lá, ele pega só na crocodilagem. Leona, a Lea.ab falou eu não enxergava nada, só soltava o jutsu que tinha juntado KKK. Você tinha acabado. Eita! Agora foi. Putz, as duas menininhas agora. Leona, a Lea.ab falou Shinobi do 3DS é bem satisfatório de jogar, mas é bem difícil. 3DS? Mas é 3D? Que é o nome do jogo família. Esse jogo é o Street of Rage 3. Eita falou os NPCs saíram de todos os dois jogos anteriores. É. Olha que isso, mano. Leona. Leona, a Lea.ab falou o jogo é 2D, mas o visual dá pra colocar 3D. Ah, interessante. Beloved. Eita falou no final dessa também dava pra ativar um podido. Com essas minas aqui? Aqui elas não peitam com a voadora da Blade. Com Axel eu tomei um pau aqui, velho. O que é isso? Leona, a Lea.ab falou acho que tem uma fase de correr com cavalo que fica 3D, mas o jogo é igual o Shinobi Notimais. Ah, da hora. Que isso, mano. Eu vou perder uma vida. Ah, não acredito, mano. Ah... Ah... Beloved. Eita falou ai depois vem o Matsumoto nas minas dos ninjas. Leona. A Lea.ab falou essa chefe tem o golpe do Terry. Hiannubriam falou e o Gote diz... Yes, Ryan. Obrigada. Obrigada. Beloved e Yeshua falou os ninjas com facão de mortadela. Nossa, verdade, mano. Aqueles ninjas lá é foda. Um... 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 Vai, vai pegar Wally, deixa quieto Será que era uma vida ali? Ah, eu tô ligado Se não joga eles lá embaixo, é caô safado Se não, vamos pegar o flow Ah, não Muita burrice Vamos pegar o skate Nossa, perder a vida aqui é sem chance Lá na frente o bagulho fica louco Leona, qual é apontado? Falou o nome do skate É que esse daqui é a versão japonesa né Pare que Knuckle Na versão Streets of Rage americana é skate Belove de Yesha falou Belknuckle Belknuckle Leona A Lea apontado e falou Nem sabia que ele tinha nome de verdade KKK Hehehe É os americanos né que muda o nome O que? Fá não Ele usa um patins Vamos chamar ele de skate Eita Eita Ah, ele não arremessa Olha lá, ele não joga pro outro lado Tem que pegar os caras desse lado Tem que pegar os caras desse lado Vlob de Yesha falou a Remel se encarar Ele arremessa pra frente Não arremessa pra trás Cianou Hata Drio Falou Rightbrother Take care Take care Red Tô Cianu gente, ele faz isso ó, beloved Yisha falou se ficar nas costas ele da croc eu tô vendo ele tá só espancada na jaca, ah mano olha isso tô me suicidando aí é foda, Wagner ou Lobo falou essa versão é do Mega Drive sim Wagner a versão japonesa Body Knuckle 3 olá mano olá parecendo o hack de ontem olha eu queria pegar o velho aqui tinha que ter pegado o velho desde o começo porque ele é nerdão ele só adora quando ele tá com a espada ó espalhinha pelão pra caramba olha lá esse cara com o Kamehameha ó beloved Yisha falou esse Zen é muito raio ele é muito nerdão mano a única coisa que pressa dele é o agarrão e aí e aí e aí e aí O que é isso? Olha como é que ele corre Eita Deu bom, deu bom Vem, ajudou Zan Zanpacto Leona A Lea.ab falou mó mentira esse axel do mal Ele dá especial toda hora e não tira sangue dele mó Já te faria Nossa a tela é muito chata Opa Pode ter daqui a pouco Zanfacto Eita Zanfacto Fez sucesso hein Hehehe Tem um aqui no no emulador do Mega Kill, no Streets of Rage 2, com o ZAMPF, eu acho mas eu vou colocar aí para nós ver o ZAMPF estava muito apelhão ó, tem até o poder do Sayajin e aí, se eu reposar muito ó, como você quiser ó, como você quiser ó 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 Leona, a Lea pontuado e falou esse zão parece um personagem de um um ponte meio. Ele parece o velhinho lá que treinou o garô lá, só que careca né, pelo bigode, sei lá, e as roupas coladas. Quer saber que não é roupa né, ele é roupor. Leona, a Lea pontuado e falou esse mesmo. O bigode do Adão é igualzinho. Sai que faz. Mistura do velho com aprendiz. A fusão. Não. B18 será atalho. OBscu. Quem vai para quê? Nospper bounds ou treinarem. dele. Não! Olha isso! Sai! Leona Alea.ab falou O velho jogando os inimigos Parece-o separando as roupas ontem KKK Vem o Tazica Nossa esses cara aqui é chato As mereka deus Vim 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 Veja Ai, 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 ai Ahhhh Sai Sai Leona A Lea.ab falou ninja Você viu ele me jogou por cima do carro Hehehe Ele me jogou por cima Sai Sai Vai que mentira, roubaram pra mim agora Ele me jogou por cima do carro 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 Atravou. A merda do frango estava bem ali. Erivaldo Mala falou peguei o frango. Leona, paléia pontuada e falou lodó. Eu mosquei. Olha lá mano, a carinha está... colocou de laje. Agora que não era para pegar eu peguei. Sempre que ele pega uma espada ou algum bagulho ele faz esse golpe. Olha o bicho invisível aqui. Nossa esse chefe aqui é chato pra caramba. Valeu Erivaldo. Nossa eu nem lembro como é que mata. Mata os três. Ok. Leona, a Lea.ab falou saudades de jogar shinobi agora. Shinobi faz anos quando eu jogue. O último que eu joguei foi o Shinobi de Sega Saturn. O do... Como é que fala? Eu acho que é no Shadow Dancer que tem uns mestres assim parecidos com eles. Leona, a Lea.ab falou de Game Gear é bem legal. O difícil é arrumar um Game Gear. Eu nunca vi um Game Gear na minha infância. Eu só fui ver depois de velho. Só via nas revistas. Ninguém que eu conheço teve. Aí hoje em dia é mó caro. E a maioria tá quebrado. Era muita pilha também pra rodar ele. Leona, a Lea.ab falou tinha em casa. Não lembro onde minha mãe arrumou. Tem que achar que é relíquia. Tem que achar que é relíquia. Se estiver funcionando então. É esse aqui que é o chato. As outras coisas lá de boa. Olha só. Eu tô frango aqui. Leona, a Lea.ab falou acho que ela deve ter levado com ela quando se mudou. Ah, com certeza. Não vai deixar pra trás, né? A relíquia é dessa? Não lembro. Eu vou ter um sugo agora. Leona, a Lea.ave falou um vídeo E PUM Ah, ficou quarta fase já? Ah, acho que eu perdi dois continuos né, então... Esse é o outro Tô lendo aqui tudo em japonês, devia deixar pra Leona traduzir pra nós Esses ninjas aqui é chatos demais Leona, a Lea.ave falou atakakaká não sei ler não, sei só um pouco de japonês Mas aquele ali é Kataganah ou sei lá o que Tem os nomes lá... Serikanah, Katakanah Ah, tá tudo misturado Ah, vida Armadilha aquela vida ali ó Ó o Cosmo Eita Eita Esses carinha que defende aqui O que é isso? O que é isso? Ó o covid O trazido Ai! Não, não. Não, não. Olha! Não! Leona, a Lea pontuado em Kalovic Ah, agora o bagulho ficou louco! Achei esse aqui bem mais difícil que os dois. É o que eu joguei menos também. Ah lá, não pode pegar. O cara é um robô e não aguenta pegar o gordão. Leona, a Lea pontuado, o Kalovic vai entender. O cara roubou todo o bombadão. Não aguenta pegar o... Gordão. E no 1, os cara era magrinho e o personagem era bem mais gordo e ele conseguia levantar. Não aguenta pegar o... Vou pegar esse outro... Agora... Que bom! 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 Música Até estou ficando bastante tempo vivo com ele Aqui é foda Leona, a Lea.ab Falon já tentou fazer um personagem assim no estilo pixelado? Desenhando? Você fala? Desenhando nunca tentei. E nem de outra forma nunca tentei. Ah no computador? Não. Nem sei como é que faz Vamos pesquisar essas paradas. Eita Tentar fazer um Beats of Hate Leona, a Lea.ab Falon eu tava caçando uns desenhos antigos e achei um que fiz kkk Pô depois me manda lá no No PV lá para eu ver Eu nem sei como é que é Tipo eu já vi os cara fazendo Sonic e o Mario Você já postou ele, Leona? Você já postou ele, Leona? Posta lá para nós ver E aí E aí E aí Sempre tem que ter um elevador Sempre tem que ter um elevador Lá por lá Trambo O que é isso? Poxa, já? Ué, será? Ah não, esse é o robô, né? O chefe mesmo é lá na frente Agora a chuva Gosta, seguiu você? Valea.ab falou, não sei se o link vai funcionar Mas mandei na DM Beleza, valeu Costa Terminando aqui eu te sigo de volta Leona, a Lea.ab falou era pra fazer um bonequinho de um gem mas nunca aprendi a programar KKKK Deve ter algum vídeo ensinando eu vou até vou até olhar também Eu vi uns caras mexendo em código com javascript Mas não era pixel, era programação do jogo Eu já apanho pra aprender javascript Imagina pra mexer com o jogo Pra mexer com o código eu já não tô conseguindo aprender Mas você fez algum curso, Leona? Leona, a Lea.ab falou o máximo que conheço de programação é CSS e HTML Então, eu tava fazendo o curso CSS e HTML e o básico do javascript Só que o javascript é muito difícil CSS e HTML é mais da hora e mais de boa Nossa, da hora Eu vou fazer uns mods pra mim então Pra aprender Eu vi uns vídeos uma vez, só que eu não consegui aprender não na época Leona, a Lea.ab falou fiz um curso que usava C Sharp mas acabei abandonando Ah, eu fiz esses, tô terminando na verdade esse curso Eu tenho mais um de Google Tag Manager e a Google ADS Pra fazer tudo online Comoveu a vida de bobeiro Leona, a Lea.ab falou o caos Só porque não é o original Se fosse o original eu tinha morrido É isso que eu tava achando estranho Falei ué, final já? Ah, eu lembrei que tinha esse robô aí É o segundo já Esse cara viajou nesse... Nesse Street of Hades de trem O bagulho, tudo robô, tudo robô, bomba robô Nossa, esse robô aqui é o pior Teio Olá, bem-vindos Alicestor Leona, a Lea.ab falou o 4 e eu gostei bastante O 4 é da hora eu zerei ele umas duas vezes eu joguei em live outro dia mas eu fui querer jogar no mais difícil eu não consegui zerar coloquei o nível mania lá que aceitou eu vou jogar no mais Ah eles vão tomar choque aqui é o jogueteiro maker falou é SES Street of Rade 3 no L2 L3 exatamente Leona a Lea.ab falou mó vindo é moa tirassam Valeu Never! Terminando a live eu sigo de volta Ué Isso aqui explodiu o bagulho Neverton Silva falou segue Mr.DM Com certeza mano, terminando ai, vou seguir todo mundo que me seguiu mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Poxa, não morreu, não? Ainda não peguei a bosta do tempo Não Poxa, não morreu Como é que é aqui? Ok, tá fluido Não? É isso que eu tô vendo Como foi essa porta aqui que ferrou Não, eu já entrei em todas Aí ó, essa aqui eu já tava Que isso? Leona, a Lea.ab falou pega o frango Eu tentei Ah, meu Vamos ver se acabar o tempo, o que que acontece Ferrou Ferrou Ah, tá aberto aqui Ah Mas deixou o cara morrer lá Já era Ixi Não Que isso Não 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 Ah, tem outro aqui ó Não 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 Atenção! Aaaah, ferrou! Vamos lá. Vamos lá. Leona, a Lea.ab falou será que vai? Faltou lá de baixo. Acho que é um robô também. Agora os dois robôs. Nossa, esses caras aqui são os piores. Nossa, olha o 3. O que é isso? Ferrou. Ah, não tem pouca vida. Ah, vai ficar aparecendo o VAR. Que merda. Tchau. 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 Tchau.